Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é o primeiro dos quatro da série do Disney Springs. Para quem não sabe o que é o Disney Springs, é um complexo de entretenimento da Disney, né? De todos os que a Disney possui, que é o Disney Springs e Boardwalk, o Disney Springs é o mais conhecido. Eu falei sobre o Boardwalk, né? No vídeo passado, se você não assistiu, vou deixar aqui em cima linkado para você. E o Disney Springs, ele tem muito mais coisa que o Boardwalk, então por isso eu tive que dividir em quatro vídeos. Esse é o primeiro, que é o vídeo das atrações e de tudo de entretenimento que o Disney Springs oferece. E os outros três vão ser restaurantes e lojas, sendo que o das lojas vai ser dividido em dois vídeos, porque são mais de 100 lojas lá no complexo. Bom, o Disney Springs, ele foi inaugurado como Lake Buenavista Shopping Village em 22 de março de 1975. Ele é mais antigo que o Epcot, para vocês terem uma noção. Ele foi a primeira coisa inaugurada depois do Magic Kingdom. Em 77, ele mudou seu nome para Walt Disney World Village. Em 89, virou Disney Village Marketplace. E em 97, virou Downtown Disney. Até há pouco tempo ele era chamado de Downtown Disney. Lá na Califórnia tem um complexo desses, que até hoje continua como Downtown Disney. Só que em 2015, a Disney reformou tudo e renomeou para Disney Springs, né? Ele continua em reforma, continua expandindo. Muitas coisas inauguraram esse ano, muitas coisas estão para inaugurar. E eu espero que permaneça como Disney Springs também, porque eu não aguento mais tanto nome, né, gente? Cada hora um nome diferente. A gente chama de Pleasure Island, que nunca foi oficialmente esse nome, mas tinha uma casa de show lá, uma danceteirinha, um boate chamado Pleasure Island. E, finalmente, hoje ele é Disney Springs. Eu finalmente consegui acostumar com o nome Disney Springs, porque eu chamava de Downtown Disney o tempo todo. Talvez também, porque na Califórnia seja Downtown Disney, né? Enfim, é Disney Springs hoje. Espero que permaneça assim. Bom, como eu falei, vamos falar sobre todas as opções de entretenimento de lá, né? Divididas por área. Lá são quatro áreas. E a primeira delas é a Marketplace. Na área Marketplace, existem quatro opções de entretenimento. E a primeira delas é Star Wars Secrets of the Empire. É uma experiência super imersiva de Star Wars com realidade virtual. Essa experiência do Star Wars, ela é com realidade virtual, como vocês acabaram de escutar. E você coloca todo um equipamento além do óculos e você é da Aliança Rebelde. e fica tentando combater a primeira ordem, luta com os Stormtroopers e tudo mais. É uma coisa bem imersiva e bem realista mesmo. É uma mistura de Lazy Tag, né? Laser Tag, que negocinho de Lazy. Você também tem uma arma que você atira nos Stormtroopers. Você também tem uma mistura com realidade virtual por causa do óculos. É uma experiência totalmente diferente. Ela é patrocinada pela Void, né? É devoid, que se chama. E custa R$ 29,95 essa experiência. E é permitido somente para maiores de 10 anos. Menores de 16 anos, somente com o responsável. Então, pra você ir sozinho, você tem que ter de 16 pra cima. Se você tiver 10 e quiser ir, você tem que ir de 10 a 15 anos. Hoje você precisa de seu pai, sua mãe, algum responsável indo junto e assinando pra você. Você não pode ir sozinho. Então, de 10 a 15, pode ir acompanhado de responsável, autorizando tudo direitinho. E de 16 pra cima, pode ir sozinho. A altura mínima, 44 polegadas ou 1,22 metro. E os ingressos, eles são vendidos no site da Devoid. Eu vou deixar aqui embaixo o link da venda, né? Do site. No box de mais informações pra vocês, caso vocês se interessem e queiram comprar o ingresso. Eu queria muito participar disso, gente. Só que R$ 29,95 é caro. Eu não tenho condição no momento. Mas quem sabe algum dia, não é mesmo? Próxima atração, Marketplace Carrossel. Um mini carrossel que serve para distrair as crianças enquanto você faz compras. Esse carrossel também é pago, tá? Nada um diz isso pra você de graça, tá, gente? Só é entrada. Ele custa R$ 3,00 por pessoa. E a altura mínima, acompanhado de adultos não pagantes, não possui altura mínima. O adulto, se for acompanhado de uma criança, o adulto não paga. Ele vai só acompanhando a criança. Então, só a criança paga R$ 3,00 e o pai vai segurando ela bonitinho. Aí não possui altura mínima. Mas, pra criança ir sozinha, a altura mínima é 42 polegadas ou 1,7m. Se a criança for maior de 1,7m, você vai pagar R$ 6,00. R$ 3,00 da criança e R$ 3,00 seus. Mas se a criança for menor de 1,7m, você vai precisar segurar ela. Então, você só vai pagar os R$ 3,00 pra segurar a criança. Combinado? Próxima atração, Marketplace Train Express. É um mini trenzinho que serve pra distrair as crianças enquanto você faz compras. É o mesmo esquema do carrossel, tá? É um trenzinho pequenininho que fica dando aquelas voltinhas. Aquele trenzinho bem miudinho. E custa R$ 3,00 se você quiser que a criança dê uma volta. E R$ 5,00 se você quiser que ela dê duas voltas. A mesma coisa funciona com a altura mínima. Acompanhado de uma pessoa maior, né? Pra segurar a criança. Só a criança paga R$ 3,00 ou R$ 5,00. Mas se a criança for sozinha, 48 polegadas, 1,22m. E se a criança tem que ser um pouquinho mais alta. Porque você tem que ficar sentadinha lá, sustentada e tal. Então, em trenzinho, me dá mais um tranco do que o carrossel. Acredito que seja por isso. Mas, enfim. O trenzinho é realmente muito pequeno. Como vocês viram na foto. Então, acredito que um adulto não dê ali. Eu acredito que um adolescente baixinho, magrinho, consiga. Então, pra uma criança menor de 1,22m ir sozinha. Eu acho que ela teria que ir com um irmão mais velho. Um primo mais velho. Então, uma pessoa bem magra e bem baixa. Pra poder caber naquele carrinho. Porque o negócio é miudinho. Um adulto normal não cabe ali, não, gente. Um adulto alto também não cabe por causa da perna. Que não cabe, não entra ali. Então, provavelmente, seria recomendado a criança ir com um irmão mais velho. Um primo mais velho que caiba no carrinho também. Aí, essa criança, pra segurar ela, não vai pagar nada. Só a criança pequenininha que vai pagar. Mas, se a criança for acima de 1,22m, sim. Você paga pela pessoa que está acompanhando e pela criança. Agora, a última atração do Marketplace é o Marketplace Stage. É um palco ao ar livre, onde acontecem diversas apresentações ao longo do ano. Esse palco, ele vive lotado, né? Vive tendo alguma coisa lá. Sempre tem uma bandinha tocando lá. E é bem divertido. Nunca tá parado, gente. Sempre vai ter alguma musiquinha ambiente ali. Bom, agora vamos pra próxima área. Que é a The Landing. A área The Landing tem também quatro atrações. E a primeira delas é a Vintage Amphicard in Italian Water, Texas. É um passeio dentro de um carro anfíbio. Bom, como vocês viram aí, o que é um carro anfíbio? É um carro que anda na água. Ele é um carro que você pode dirigir normalmente, mas ele também funciona como barco. E faz um passeio pelo lago. É, louco, né? Eu acho que eu ficaria meio assim pra andar num carro que anda na água. Sei lá, eu tenho meio que medo do negócio afundar. Enfim. Esse passeio tem a duração de 20 minutos. E ele custa 125 dólares por carro. Pode ir, tipo, quatro, cinco pessoas no carro. Dependendo do peso, vão afundar. E é bem mais só que paga 125 dólares por carro. Indo uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Se for uma pessoa só, ela vai pagar 125 de qualquer jeito. É caro pra cacete, né? As reservas, se você tiver muito dinheiro, tiver muita vontade de não ficar, pode ser feitas lá nas docas do The Landing ou na loja The Boathouse Boutique, né? Que é a loja do restaurante The Boathouse. Se vocês quiserem saber mais sobre esse restaurante no vídeo, no próximo vídeo que eu vou dizer, no vídeo dos restaurantes, eu vou falar pra vocês. Bom, próximo. Paradiso 37 Entertainment. É a opção de entretenimento do restaurante Paradiso 37. Provavelmente eles devem falar Paradiso, mas eu falo Paradiso por causa daquela Paradiso FM, nós. Quem já escutou aquela rádio sabe. Eu abrasileirei mesmo para Paradiso, mas provavelmente deve ser Paradiso 37, né? Enfim. Esse restaurante, que eu vou falar no próximo vídeo, no vídeo dos restaurantes, tem uma pista de dança e também toca música latina ao vivo, tá? Então essa é a opção de entretenimento, né? Maiores de 21 anos, apresentação de identidade. Então, gente, né? Já sabe. Menor de 21 anos não pode ficar nessa zona. Pode, provavelmente, comer no restaurante, tomar determinada hora, mas quando começar a musiquinha, você vai, ó, rodar. Próxima, Raglan Road Live Music. É a opção de entretenimento do pub Raglan Road. Bom, você também vai conhecer mais sobre esse pub no próximo vídeo dos restaurantes. E lá tem um palco onde acontece música irlandesa, né? Muito show de música irlandesa. É um pub irlandês, então, né? Música, muita música. Na época de St. Patrick, bomba. E acontece várias vezes por dia também, esse showzinho. Ele fica do lado de fora do pub, então, provavelmente, você não precise ser maior de 21 anos para poder acompanhar isso, né? Fica do lado de fora. Qualquer um que passa a ver o povo lá dançando e tal. Então, é de boa. E agora, a última opção de entretenimento do The Landing, o Waterville Park. É um mini-anfiteatro com vista para o Lake Buenavista. Nesse espaço, né? Esse mini-anfiteatro que vocês acabaram de ver na foto, lá acontecem muitas apresentações ao longo do ano. São várias bandas que se apresentam. E é bem legal, né? Fica ali mesmo na área do The Landing, é uma área nova que tem lá no Disney Springs, é uma área que fica na parte de trás do Marketplace. Se você seguir o Marketplace pela frente, você vai pela Town Center. Se você for pela parte de trás, você vai para a área do The Landing e ambas dão, né? Na West Side, que é a quarta área. Então, eu não conheço essa área de The Landing. Eu não sei muito bem como que funciona, porque eu segui pela Town Center na frente. Então, eu vou ficar devendo só para vocês de falar se eu vi alguma coisa ou não. Tipo, esse menino que te atrapela foto parece ser muito, mas eu não vou ver nada não, tá? Porque eu fui pela parte da Town Center. Mas, eu indo em Disney Springs, eu mostro para vocês melhor. Agora, falando em Town Center, vamos lá para a área dela e lá tem... Uma coisa que eu sou louca para fazer, meu Deus! É a única atração da área. Coca-Cola Polar Bear Photo Experience. Eu encontro o cursinho da Coca-Cola que fica dentro da loja da Coca no segundo andar. Em 2016, quando eu fui... Estava para inaugurar a qualquer momento o encontro com o ursinho da Coca-Cola e eu fiquei muito arrasada, porque ele inaugurou, tipo, duas semanas depois que eu fui embora. Duas ou três semanas depois que eu fui embora, eu fiquei muito triste. Eu queria mais do que nunca tirar foto com esse ursinho, porque ele tem muito tempo na loja da Coca-Cola de Las Vegas e eu sempre acompanhava, porque eu sempre tive vontade de ir para Las Vegas, então eu sempre fui louca e fazia roteiro para Las Vegas e eu sempre botava tem que tirar foto com o cinto da Coca-Cola, tem que tirar foto... Gente, eu sou louca por esse ursinho, eu acho a coisa mais linda do universo. Vocês lembram do meu vlog do Disney Springs? Que eu fiquei louca porque eu não conseguia comprar o meu cinto da Coca-Cola porque era muito caro. Eu vou deixar linkado aqui em cima desse vlog para vocês verem. É só, gente, eu fiquei muito arrasada que eu não consegui essa foto. E eu vou conseguir dessa vez, nem que eu tenha que ir em Disney Springs só para isso, mas eu vou tirar essa foto com esse urso, porque é meu amor da minha vida. Ele é muito fofo. Essa foto, inclusive, ela faz parte do Memory Maker, tá, gente? Então, se você tiver o Memory Maker, você tira a foto com o urso e só mostra a sua pulseirinha para o fotógrafo que vai automaticamente para a sua conta do Memory Maker. Mas se você não tiver comprado o Memory Maker, você pode tirar com o seu celular mesmo, não tem problema, você pede para ele tirar. Você espera ele tirar a foto oficial primeiro, né, gente? Por favor, respeita a educação. E depois você entrega o seu celular e ele tira com o seu celular e você tem a sua fotinho também. Não precisa pagar, é gratuita e tem a vantagem de se você tiver o Memory Maker, a foto vai sair muito mais bonita, não é mesmo? Bom, enfim, vou falar mais sobre a Coca-Cola no vídeo das lojas, então aguardem. E agora vamos para a última área, que é a West Side. Lá tem cinco opções de detenimento e a primeira é o AMC Movies. É o complexo de cinema que conta com 24 salas, incluindo uma sala IMAX. Esse cinema, né, ele possui um snack bar que conta com pipoca, pizza, cachorro-quente, doces, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, que eu vou falar sobre ele também lá na parte de restaurantes. E o cinema funciona diariamente e custa entre 10 e 16 dólares, dependendo da seção e da sala escolhida. Então, para você conferir a programação, preços e tudo mais, basta entrar no site da AMC. Bom, agora vamos para o próximo... a próxima opção, que é a Sunshine High Line. Local onde músicos diversos tocam sucessos ao vivo. Bom, são várias apresentações diárias entre 7 e 10 e 45 da noite. Então é sempre na parte da noite, tá, gente? Muita gente faz o Disney Springs de manhã e anoitece e fala, ai, vai embora, ai, vai fazendo isso aqui. Gente, o Disney Springs funciona até 2 horas da manhã, tá? Muitas coisas funcionam muito tarde, até muito tarde lá. Então ele é tipo o City Walk, ele fica aberto até 1, 2 horas da manhã. O restaurante, tem restaurante que fica aberto até meia-noite, uma hora, sabe? As coisas vão fechando, mas o Disney Springs tá lá. Então, por favor, né, gente? Vamos ficar até mais tarde, porque lá a noite é muito legal. Eu mesma fui uma anta que não fiquei até o final, porque eu tava muito cansada e queria dormir. Olha isso, a pessoa aqui deixando de ficar no Disney Springs pra dormir. Né? Enfim, nem falo nada. Agora, próxima, Aerofile, The World Leader in Balloon Flight. É o famoso Passeio de Balão do Disney Springs. Esse Passeio de Balão tem a duração de aproximadamente 10 minutos e custa 15 dólares pra crianças de 3 a 9 anos e 20 dólares pra adultos. Os ingressos, eles podem ser adquiridos lá no local por ordem de chegada. Então você chega, paga e marca o horário que você quer subir lá no balãozinho. Outro lugar que eu queria, outra coisa que eu queria fazer, né? Outra coisa que eu queria conhecer, eu nunca conheço. Acho que eu preciso de uns 6 meses em Orlando pra poder fazer tudo o que eu quero. Não é possível. Próximo, Exposition Park. É um local com food trucks e música ao vivo. Esse Exposition Park é tipo uma pracinha que tem, que fica uns food trucks estacionados. Ele fica bem escondidinho ali, bem no finalzinho ali. Ele é novo, isso aí é novo. Eu não vi isso em 2016, não. Não sei se é porque eu não prestei atenção, mas fica perto lá do antigo Cirque de Soleil. Mais pro finalzinho mesmo, perto da estação onde você pega o taxi boat. Então, mais pro finalzinho. Vocês entram na parte de trás do Disney Springs e viram à esquerda. É bem no final mesmo, onde fica o auditório, onde ficava o Cirque de Soleil. E agora, a última opção de entretenimento do vídeo e do Disney Springs, Splitsville Luxury Lanes. É o boliche que fica dentro do restaurante Splitsville. Bom, diferente do Brasil, onde você paga por hora, aqui, né, nesse caso, você paga por pessoa e o tempo é definido de acordo com a quantidade de pessoas que estão jogando juntas. Se jogarem até duas pessoas, o tempo é de uma hora. Se jogarem de três a quatro pessoas, uma hora e quinze. De cinco a seis pessoas, uma hora e meia. E de sete a oito pessoas, uma hora e quarenta e cinco. Então, você não paga por hora, igual no boliche aqui do Brasil. Você paga por pessoa. Então, custa 17 dólares por pessoa de segunda a sexta, entre dez da manhã e quatro da tarde. E 22 dólares por pessoa entre segunda a sexta, de quatro da tarde, até o fechamento do restaurante e aos sábados e domingos, o dia todo. Então, se você for, tipo, na hora que abrir, nas dez, dez e meia, até as quatro da tarde, durante a semana, você paga 17. Se você chegar depois, na parte da tarde mais pra noite e no final de semana, você paga 22. Mas não passa disso não, tá? E esse preço já incluiu o jogo de boliche, de acordo com o tempo que você estiver lá, né? Se for o número de pessoas. E o par de sapatos. Você não precisa pagar o sapato por fora, não, tá? Então, é 17 ou 22, o jogo mais sapato. Então, é o mesmo preço. Não tem essa. Ah, porque uma hora eu pago 17, uma hora 45, não. Você jogar uma hora, uma hora e 15, uma hora e meia, uma hora e 45, dependendo do número de pessoas, custa o mesmo preço. Entendeu? E uma coisa que eu super queria fazer, eu quase fiz, inclusive, eu mostrei também o Spreads View no meu vlog. E eu quero muito, muito, muito fazer, eu vou me esforçar muito pra pelo menos o boliche jogar, já que eu não posso comer no Spreads View porque é table. Restaurante table é caro, gente. Então, vocês vão ficar sabendo sobre o Spreads View também no vídeo dos restaurantes. Ai, que saudade. Eu vou comer na Califórnia. Tem no Downtown Disney da Califórnia e tem boliche também porque na Califórnia ele não me escapa. Aguardem. E é isso, gente. Finalmente acabou o vídeo do Disney Springs, das atrações. O próximo vídeo eu vou falar sobre todos os restaurantes todos os restaurantes que vocês escutaram falando, escutaram eu falando, não devem ter entendido nada, mas sim, no próximo vídeo terá, né? Eu vou falar sobre todos eles, Quick Table, não tem nenhum personagem, mas Quick Table e tudo mais. E aguardem que o vídeo tá bem completo. Tem restaurante pra caramba lá, tem 58 restaurantes. Então, vai ser um vídeo bem completinho. Aguardem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito, muito, muito obrigada por assistirem mais um vídeo meu. Me sigam no Instagram se você não me segue, tá aqui embaixo. E beijo e até o próximo vídeo.